E o Senhor Com oseptos E o Senhor E a vontade da família Aí Hey que... Tá bagunça Isso é o Senhor contra o meu descoço Aí aqui dizer que agora não há verdade, ela nos família de história. E aí não há nada que nos economizaram, mas não há nada mais limpar, como ela nos empoderar. Nós estes que estamos começando a dar uma morte. Por isso que nós temos aqui, Quando um pai não falar uma coisa... Você ficou com isso para você? Os caras mais caras. Mas não é o que você quer. O que você quer? O que você quer? Você quer que você quer? Ok, ok. Não se deve por isso. Não é o que você quer? Não, não é? Você quer que você seja a sua mãe? É isso! Ele é fiel! Eu quero dizer que você é esse outro. Olha só. Ele está indo para a rota pra não? Ele está indo para a rota pra não. Agora, o que eu tenho esse rosto, eu vou dizer, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei se que eu vou fazer. Não. 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 Não, não. Não. Você não tem que ser o que é, M. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou falar. Eu vi que eu sei. Ela foi me referida. Eu já estava com certeza que ele vai poder viver. Você deve ter que fazer isso. Você está mudando comigo ali? Você tem que ser a saber. Você não sabe. Você faz isso. Você está me fazendo isso. Você tem que fazer isso. Mas é só pra falar em casa. Você é muito bom, tem mais eu te mancha a 1,5 milhões. Fala, tá? Eu espero que não tenha perdido. Eu vou falar no sé. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar não. Você não tem uma fila em casa. Não tem uma fila em casa em casa. Never. A culpa minha mãe. Você não tem uma fila em casa. Ele não vai gerar o filho. Você está dando uma letra. Você não vai morrer, não vai morrer. Você não vai morrer. Eu não vou morrer agora. Você está em mente. Você está em mente. Eu estou falando do Evangelho. Eu não sei. Você ouviu agora. Érdima aqui! Elas não estão menyvesando todos os que tu sois. Espera. Pôs-a, eu tenho certeza. Vamos para chegar aí? Ébda corrompida! Até que a gente canta! O que você quer pegar? Ébda! Elas são as pessoas que no chão da palavra. Ébêta! Ele sente o amor de arrangos de housekeeping? Tenho um para necessário? Nossa, eu não sei. 母 nos leves? Ela fala queission a qualcosa que ela começa com. Mas de fato irseORE a escolher o seu lugar. Que什么 Palestinian? Tu não conseguia SH troubling dos. Não que você falassem. Acho que é porque não foi uma coisa que ela havinha. Ela tinha um bombeco. Não ha surpідam, não. Não, não tenho capricho. Você também disse? Não há mais não. Ok, agora. Você pode fazer isso aí. Você vai fazer isso? Não, não. Você pode não falar que é tudo! Você pode apoiar isso. Você não pode dizer a gente e não tem a gente? Você pode dizer que não está a gente. Você não fala assim? Você não tem a gente, então. As pessoas, gostam muito do que a gente goste desse dia. A gente goste do que a gente goste, para ajudar a casa. A gente goste do que a gente goste do que pra vocês. Não sou Jesus. Mas tu não gostei do que ele goste de falar aqui. A gente que não tem um pedido. Não há nada para que um pedido com você. Eu vou poder você falar. Ela não vai dira! Ela não vai muito mais não vai ficar com isso. Ela não vai ficar com tão bonita! Ele se apagou com ela! Ela não vai ficar com muito mais ela fica com muito mais é que ela развeca! Ela não vai ficar com certeza! Ela não vai ficar com muito interesante! Nós também vamos ter uma Batimha! Eu não sei. Eu não sei. Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Bem, eu não sei. Você sabe que a gente tem que se derrubar. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não pode ir embora. Você não vai embora. Não, eu não vou embora. Olha o que eu não sei. Ok. Você vai embora. Você vai embora. Você se esqueça de ver? Você não pode me ajudar sobre isso, você só pode me ajudar a ter me evitar aquela coisa. Você também não pode me ajudar. E você também pode me ajudar. Você gosta de uma contratação de seu próprio trabalho. Você não pode me ajudar a tomar dinheiro pra mim. Você deve fazer uma coisa mais prazer. Você não pode fazer isso. Você pode oferecer você. Fui, não me faça. Fui, me faça. Fui. Sim, não está. Ele não está chegando. Ele não está tendo a mais... Eu não estou. Eu estou a fazer isso aqui. Ele está com você. Não, 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 não. Mãe... Acha que vem a minha E oé mamã do seu Acha que vem a minha Mãe, a minha mãe é como um filho Mãe, a minha mãe é como um filho O que eu fiz? Eu fiz um descanso. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu amor. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Cristo. Amém. 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 Não é porque eu sou o meu filho, por quê? Mas isso é muito barulho. Porque não é como se transforma. Não há problema porque não há ninguém que se transforma. Seu filho, não deixa eu ver se ver se vê se vê. Seu filho, não está a vida. Você não precisa se ver se vê se vê se vê. Não é que não se vê se vê se vê se vê se vê. E você não consegue nos carrega? Acho que as pessoas que... Gostei. Eu não sei como você vai te dar uma pena. Chacr. Você tem sua mãozinha? Cheli. Cheli, você não vai ficar com a senha? Eu não vou ficar com isso. Você quer que você tenha que ser fechado, que você tenha que ser fechado. Como é que você não conhece você? Você não pode ter que ter um mal de mal. Você não pode ter que ter que ser feito. Você não pode ter que ter humildade. Mas eu também tenho que ser feito. Você não pode ter que ter que ter. Não tem tudo. Como te disseram? Como o que é mais você acha? Como foi? Como você acha que é uma pessoa tem? Eu não sei. Como você gostou desse tipo de um momento em casa? Não, não é? Como que mais? Makiko, tukar. Mangianda chiamulia dzobzi, jejichichang. Naciemulia dzobzi, jei. Moranipzia go. Ia n'ean zalalakadza. Kambirang imbun da gusora. Ion gilow. Laわか za guibiso tukia. Echaamulia dzobzi. Echuti zangezi kaadza. Zinezi ikangi lana mazo u joko cocinjuma. Akonda m общimila cani nyango. Uwe yang gilinlamanzi itzakam honneza. Agradecer o site www.mesubra.com.br Eu, como isso... Bem, eu não me lembro... Eu sou um homem que nos compreendeu. E eu não se perdi à ninguém. Eu não me lembro. Para nós, como se precisar de todos os ossos, meus meus pais, eles nos carregam. E eu não me lembro. O que é isso? O que é isso? e a pessoa que mais é uma pessoa que mais gostou. Ela própria não conseguiu. E ela não conseguiu. E ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. O que é isso? O que você conhece? Eu não sei, como eu lhe tipo. Quando someone se quere, me faria aquele que negou. Como você tem? Quando eu vi, eu gul mago eu nunca tenho falar adí... Eu tenho gostado de fazer as gest�istas ao meu time, eu abandono por from �데cadale, eles foi im Ann chiffon, Eu já estava bem, eu estava sem o mesmo tempo, e eu estava me desculpando agora. Eu estava fazendo isso, porque eu estava fazendo isso e eu estava fazendo isso. Eu estava pensando, eu não estou esse jeito, mas eu estava fazendo isso, eu estava falando. Eu o que você se recebeu. Você não tá gostando de me ajudar, porque ele não pode me ajudar. Ele não pode me ajudar a mais me ajudar. Você não pode me ajudar a ter maisırlado? Se você não puderávamos no negócio para você. Dona que dá uma dessas coisas. Mas bora que Deus já deve acessar. Porque Deus já devemos fazer isso. E se derrubar da suaлятьia, está decidido fazer essa capacidade. É assim que você tem que estar precisando de uma grande forma. Então população, até um pouco da minha vida. Ela nem é morrida porque não era igual. Ela não era mais era igual. Ela era igual que ela era igual. Ela era igual que ela era igual a si hermosa. Ela era igual que ela era igual a si ela era igual. Quanto é? Eu sou Ameri, eu sou um filho de Deus. Eu sou de Mariana e como um filho de Deus. porque nos pessoas não foram apontados. Eu sou de Mariana e como um filho de Deus. Eu sou de Mariana e como alguém que eu sou de Mariana. Mas eles falavam escrever e dizia que ela fazia o que não fazia no prato. Eles falavam exatamente o que a gente olha. Eles falavam que não era o que era. Eles falavam que nunca moviam. Mas o mundo antes se fazia de todas as pessoas. Não era uma igreja. Demonstratou a gente que queria ficar assim. Perfeito, vamos. Cadê? Eu acabei e deixei de fazer uma sliding gira. Eu já estava e mas tive um dia que nunca cuidáe. É tão importante, tem que serão amigas. Cadê? Eu não sei como se torne um dia mais não sei se todo, mas nunca pegue a se como esse sol. O que é que eu tenho a dígêta, o que eu tenho vindo. Eu não sei se, por que eu não sei se. Eu não sei se. Eu não sei se, mas eu não sei se. Então eu mesmo que eu fiz isso com então... O que você tinha que fazer isso? Essa é uma coisa que eu ainda não me saquei e com a oportunidade, mas agora eu gosto de me fazer check i said, eu me tenho visto por aqui e dizer, eu me lembro não dei conta, mas eu disse que era essa minha companhia, A gente já disse que o pai estava a me perguntado por isso. Você pode falar sobre isso. Não sei se fai com isso. Eu sei que eu acho que ele era muito mais você pediu a gente aqui. Eu não sei se você? Você fala muito sobre isso. Você pode pegar a gente aqui? Então, você não pode pegar a gente aqui? Não. Para você. É assim que você gostou, não tenho nada para você. Eu tenho nada para você. Você acha que não existe em casa? Eu não sei a gente. Eu não sei, eu tenho nada para você, mas para você. Eu sei que você tem a essa vida. Eu sou a você, eu sei, eu quero fazer isso mesmo. Eu não sei, eu sou a pessoa que eu presto. Deve ser embora, eu gosto de nas mães do outro, pois eu não sei. Nós temos tudo. Eu não sei o que eu acho. A gente onde vai ficar me conhecendo, com a gente como que não que ela me conheça. A gente vai viver uma vida. Foi assim, ele não acredita que fizemos. Ele não acredita que você não sabe para essa vida. Como quer dizer outra vida? Você quer dizer que você não está entendendo? Ela não está entendendo. Agora ela está entendendo. Como você quer dizer a gente? Eu não sei me o que é de mim, mas eu não sei. Aí eu não sei, mas eu não sei o que é isso, não sei. Eu não sei o que é isso. Olha, olha... Aí eu não sei... Eu não sei o que foi, eu não sei se você isegar... É o que é isso que você quer dizer... Se você quer dizer que esse homem não tem uma pessoa que tem como um homem espelho. Você não tem um homem que você quer dizer? Não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada... Eu não tenho nada de vergonha. Você não é o que você quer dizer? como se interrompera para fazer isso. Isso porque eu sou com a minha família. É um dos outros que eu não sou. Eu não tenho nada. Eu sou uma proposta que eu deixo. Eu não tenho que fazer isso porque eu não tenho a fazer isso. Eu não tenho a fazer isso. Esses são os amigos que estão estão acontecendo. Vocês viram as garotas que vão ficar com терrindo. Estes são as garotas? Assim você acha que são as garotas? Deixa eu ver, vocês tem que gostar de você? Estas são garotas? Ela me espera tão bonita, meu Deus, estávamos emины. Não há mais mal. Mas você vai teoger. Se não quiser. Você não quer me dejar. Você não quer. Porque eu estava aqui. Mas eu não sei que o teu fãs, você está fazendo isso. Você não está atendo. Você não quer. Você não quer me dizer que eu estou aqui. Vocês estão falando, é que estamos vivendo muito bom? turno besteira aqui O meu cohomento é impossível não sabia mais isso Ele норм mas osため coloridos Pelo tanto tipo colorido da нихolha Mas precisa parecer mais seja Caso para entender o expectancy Você não sabe disso Obrigado Nessa falta de fato Então teremos uma grande coisa Ele se ama e o que está aí, nós vamos fazer isso. Não é isso mesmo. Você está devendo dizer um conhecimento que você consegue fazer isso. Então, eu não vou te dizer. Você vai ficar com você, esqueci? Nós isso é feito a palavra para o conhecimento. Você não pode conseguir isso? Você não pode fazer isso? Você não pode fazer isso? Não, você não pode fazer isso. Mas quem está no meu lugar era tão ruim. Você disse que não era? Quem estava no meu lugar, ela tinha existem todos os cargos disso. Também não lembrava a muitos grandes alunos. É isso que eu queria dizer que eu tinha acesso ao meu lugar. Aí eu te lhe escutei e te abra o meu tempo. Então eu acho que isso era uma coisa tão difícil. Vamos aqui e vamos lá. Deixa-se tudo para a nossa festa aqui. Na da tua vida se vê. Deixa-se tudo para que eu busque assim. Ok. Ok. Como se você faz, se você não consegue. Eu não sei se você não conseguiu. Então, você quer dizer que você não viu nunca. Se você quer ver como se não fosse em casa, não vai ter sua vida, mas se você tiver uma vida direita porque você quer ver essa coisa assim, não é o seguro, que você quer fazer esse dinheiro na vida. Você quer dizer isso, você tem o que você primeiro diz? Como você pode fazer isso? Vamos lá! Você vai comer e comer e comer seu barato. Você vai ver que você vai comer? Você vai ver a lista de números que você vai ver. Você vai ver. Quem? Vamos lá. Mas... ...eles que o meu ser achado até agora... Não é só, não é. Você vai fazer o meu nome aqui. Como fazamos mais um cara, Por isso tudo o povo que sempre se comporta. Você vai fazer o meu nome agora. Eu a a de novo. Tá bom. A história dizemos com uma queda. Você vai te ajudar, o que você vai te ajudar com você. Você pode ter sido um guardiã. Você vai te ajudar a me ajudar? Você vai fazer isso com a gente agora. Você não sabe. Não, você não tem que ter errado. Você não tem que ter errado. Você pode ter a vida da França. Você vai te ver? O fato de você fazer isso, tem a gente que sabe fazer isso. Não se sente. Você não parece com esse lugar? Não, não. Você disse que não era. Eu estava pagando os bancos, e quem já estava achando que era essa vida, porque a mãe é impossível na minha vida. Ensino que depois de fazer isso, a gente não sabe. Você quer ver, Você não consegue? Você não pode me levar? Vamos reagir. Eu não sei, então... Você não pode colocar dados? Você não pode colocar a mãe. É tudo bem. Vai ter deus e mais do médico. Eu não sei e o que você não mandou. Não, eu não me disse, meu Deus. Você pega essa coisa? Você vai conviver, Maria? Você vai me dar uma coisa aqui. Eu tenho uma espécie de falar sobre o povo que está aqui. Você vai me dar uma espécie de si. Você vai me dar uma espécie de si. Você não vai. Você vai ficar com a espécie de si mesmo. Você vai vir. Você vai vir. No meu nome é isso. Eu quero dizer agora, mais eu vou te dizer que plugin eu não vou te perguntar. Você não vai nem me perguntar? Você não faz micho, mas eu vou te perguntar. Você não vai me perguntar, mas é isso. Não é isso, gente, quero dizer,務 a menina e fire, eu vou te perguntar e falar de você. Não sei se é uma criação, eu vou te perguntar a todos nós. Eu não quero dizer que eu não posso sair. Claro, é tudo bem. Eu não tenho a ver se eu não tenho tempo, mas eu não tenho tempo de conversar com a gente. Eu não tenho tempo muito rápido, mas eu não tenho tempo para me fazer a vida. Eu não posso falar isso? Eu não posso falar isso. Você não pode falar isso. Então eu não posso falar isso. Você não pode falar isso. Você pode falar isso? Você já fez uma espelha milionaria? Foi uma espelha... Você já fez uma espelha e não fez uma espelha... Você já fez um tê-la com uma espelha? Você já fez uma espelha. Você já fez uma espelha. Eu já fiz uma espelha. Você ainda não vai me ajudar a escolher? Por favor, não entende. Você vaiushitar essa de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões? Você vai viver mais nestaosa. Você vai querer isso? É que parece que esses sonhos de investimento no dinheiro. É que esses são de 168. Você pode ganhar soldados para os bancos para gêner weis. Você vai fazer um banco de managens que você está aqui. Não tem nada que você vai fazer. Já, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Já? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você não tem uma banca? Você não tem que me... Tu não tem que falar com isso. Você não tem que falar. A gente não tem que falar sobre isso. Você não tem que falar sobre isso. É que você não tem que falar com a família. Você não tem que falar com as pessoas que estão aqui. Você já sabe que eu não sei o que é o que você faz. Por que você sabe que você não tem isso? Porque o quê elus do é que você quer? Você não está na frente com muita coisa? Quando você está lá, eu não sei, eu te entrei. Eu O früher que eu fiz o pai, eu estou fazendo uma bota da vida. Eu sei que quando o pai tem que ser forte, eu era presidente. Eu fui a fazer um filho, mas me dizia que não foi porque eu estava indo para casa. Eu nunca me dizia que eu fiz o pai. Eu queria cuidar muito. Você estava no LA e não? É sim, eu sou o pai. Apenas que eu não me enloquei, eu tenho um microfone. O que você anda? Ok, eu saiba que você não é o meu negócio, você vai me enganar uma coisa, as pessoas não me enganaram, para quando você nos convidam, quando você pediu, porque eu fiz esse negócio, porque se eu não gostei da dor, eu vou decidir fazer essa é a minha sua casa. Isso é isso, Por que? A gente se assume que você não tem um espelho na casa. Não tem que acompanhar algo. Então, eu, kindi, aí a gente está vendo em sua casa, ela tenta fazer o seu pai. Ela tenta fazer com essa casa. Ela tenta fazer isso. Ela tenta fazer isso. Então, ela tenta fazer isso. Isso é coroa do meu pai. E assim, o meu senhor potentei entendo a meia, que eu estou dizendo, estou... renheceu a minha casa, mas ela meia e a minha vida. Essa casa estava meia. A minhao foi a minha casa, voitamos que me trazem tudo em meu income, eu não meia, eles meia pra não chegar, eu tive a nossa casa, então, ele rezou as pessoas. Então ela está meia. Mas como se pode tocar o ponto, mas como se pode tocar esta lida. Eu não tenho nada, a gente está indo para você estar assim. Você também está indo para a minha vida, ela está indo para você. Fui. Vamos nele, vamos lá. Vamos progrediria. E aí, eles participam que nós, que eles nos impactam e dizem que nós ainda mais nos damos. Mas que nós morríamos pelos olhos dela. Isso não é inferior. Eu não sei que você que é o garoto, mas você pode pegar uma boa, mas sua vida já nota bem. Então, eu falo para você? Você está certo, porque a minha vida me está dizendo que eu preciso. Eu falo para você, porque você coloca uma boa boa coisa. Eu quero dizer que eu acho que é que não há dúvida, se eu se tentei. Eu não tô ansurada a verdade. Eu gostei muito. Mas vocês sabem, é que eu nunca pensei a um homem que tem como uma женha. Eu não sei, é que você gostaria daquele exemplo. Aquele assunto é que eles têm compreending de aprender e saber que eles não sabem. Eu nunca venho a mãe e uma pessoa pobre porque ele não pode ficar muito noite. Ele não pode ficar muito feliz em que eu não sei. Ele não sabe que eu tenho muito tempo que eu tenho de ter. Sua irmã também. Eu tenho que fazer realmente isso. Eu não sou eu. O que eu falo é que eu sei que é isso. É muito bom. É muito bom. Você não tem uma coisa mais fácil. É muito bom. Você tem uma coisa muito boa. Você tem uma coisa muito boa. Então, vamos lá. 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 Estamos aqui, vamos lá. Isso. Isso. Ele está em cima da sua vida. Não, não é. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Isso. Não sei. Não sei. Será que ela não vai fazer isso? Agora, eu não posso ver. Eu não posso ver que ele ia falar. Eu não posso ver que ele tinha que ver. Eu não posso ver, não posso ver. Só o que ele passou. Só que ele não pode passar por lá. É que você não sabe. Ele não lheu. Você não sabe. Você sabe que ele não lheu. Você sabe que ela não lheu. Você não sabe. Ele não sabe o que eu não lheu. Da se ver com Deus. E não há assim como ele está no感ar. Não tem muito necessário que você fala da foto, ele não tem muita coisa. Não tem muito tempo. O segundo momento de levar seu corpo, ele não tocha as sinales ou as minhas de lixo. Não tem a dúvida assim que ele só manda a danado ou não. E não posso evitar que ele fique. que você possa achar sua vida. Aí você vai acabar com ele. Que você possa achar sua vida. Porque a gente nem vindo a fazer isso. Não tem todo isso. Pese a continuar muito feliz. Não tô ali. 19 anos. Por isso, eu não sei. Não estou aqui. Mas eu não vou dizer que eu tenho uma desculpação, mas eu não vou falar sobre isso. Você não pode dizer isso? Não é que eu vou falar de forma as pessoas que não estão. Eu não sei que você gosta de me dizer que eu não sei que eu não sei que eu não sei. Você não sabe que eu não sei que eu não sei. Você quer que você tenha uma pessoa que você tenha um filho de uma pessoa que você tenha um filho de uma pessoa. É tudo bem. Ok, eu quero te servir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já, já. Vamos lá. Você tem uma segunda vez que você vai lá. Você vai lá. Bem... Ok... Vou sair daqui! Vou fazer o seu filho! Vem cá... Você me disse... Quer dizer que eu não sei que se você não sabe que você não sabe que você me manda... Olha que sim! Hum? Hey! Chega! Meu é que é isso! Dedique-me essa aí! Dique-me outra foto! Eu vou vir aqui! Sa paz de ela é que tu penses... Não sou Godzá, não é só não sou fazendo o Kouza. Não sou Godzá, por isso não sou. Já o senhor, eu vou me dizer que a変é ela, a primeira vez que você, eu vou te dizer que ele está revenindo. Eu vou te dizer que ela entrou ao Kouza mais eu vou te dizer. Sua, sua.. A família é uma pessoa que está no coração, a um filho que não fique tão bom. Que se faça da casa? Vamos buscar a sua vida. Não se perda, não se perda. Não se perda, não se perda mais não se perda. Sua, não se perda. Você vai dizer que você não vai mais desacar. Vamos lá. Por favor, o que foi que você trabalha? É que está emprima sua vida. Ela foi a convosco. E o que foi que você faz isso? Não tem que ver. Não tem que ver que é que você não vai falar. Não tem que ver. Você não vai ver como ela. Não tem que ver. Quanto é deixe a-t-il venha ? O que é que no fumo? Mas eu não posso agradecer, não sei que sou eu. Você consegue agradecer que não eu tenho a vontade. Eu não posso agradecer você. Não posso agradecer. Então, nós estamos com a sua sua vida. E ela está com a sua vida. Não, não, não. Ela tem tudo que ela tem que ela se torna. Como ela vai ter? Ela tem uma pessoa. Sim. Eu quero dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que... Não é isso. Se você quiser, você vai conviver seu pai e com a culpa. Você pode ter a queleza a culpa de você. Você vai causar as outras coisas. Ok. Isso é isso. Vamos lá, vamos lá. Já a gente com certeza não sei que sua mãe é no cardíaco? Quem disse que a gente tem que se fala sobre a matéria? Se você saber mais tem que tem que se fala sobre esse? Já eravenu aqui em plays. E o filho, porque é que a gente tolida. Para você não tente mais não tente. Ele não vai mais me sofrer. Se você não quiser me deixar de conviver do que você esteja com o parecido. Eu não quero dizer que você esteja com baira. E você deveria dizer que você esteja com essa. Você pode me dizer que você esteja com o baira. Eu não quero dizer que você esteja com a sua mãe. Você pode falar mais você não pode falar. Eu quero falar sobre isso. Você não era como o bebê, não era. Ela não era de cara. Não era como o bebê, ela não era como o bebê. Quando você fez o bebê, você escreveu o bebê. Eu como o bebê, não era. Você não era como o bebê. Você não era como o bebê. Não é que não é que eu vou fazer isso. Você está bem ok, não é que eu vou fazer isso. Você quer que eu veja a sua companhia na casa. Mas ela não é que eu vou fazer isso. Você está trabalhando com o dinheiro. Você quer que eu vá fazer isso. Eu sou a você que eu sou. Então eu sou bem. Eu vou fazer isso. Não, não é. Não é. Ele não é. O que você não recebeu? Ele não recebeu o trabalho. Ele não merece nada. Você não é? A gente é. Você não sabe se recolher? Você não sabe se recolher como você quer. Você sabe se recolher? Você não sabe se recolher com a uma coisa que você quer ver. É isso. Você também não sabe se recolher. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou o amor de sua casa. Você diz que não se vê se recolher. Não é isso, não. Não é isso ... Falei. Você está a conectar a vida. Você está a conectar a vida. Falei. Agora, você não pode fazer a vida. Você não pode fazer a vida de Deus. Você pode fazer a vida de Deus. Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei. Você não vai querer fazer isso. Você não vai ter as amigas. Você não vai fazer isso. Ela é virou. Vem aqui. A gente vai ver se não vai ver. Você pode não se sentir. Vamos para o salvo para nôo mesmo. Sua-me, sua-me, sua-me! Sua-me, sua-me, sua! Você vai para ela? Agora eu vou me dar uma pique. Sua-me, mas. Devemos aqui. Não é assim. Deixe-me ver. Não entendo o gráquo. Não entendo que você vai para isso. As pessoas já acabando por isso, eles acabam de madesia. Os dafteio de lágrimas são ansiosados. Então viremos porque a gente tem a gente aqui. Eu quero fazer issoplayبرário... Eu quero saudar.. Você é sempre me derrida! Ok! Gente, eu denial de gente, vem! Então, vos vezes gente vai forçar! Ok, gente! Você vai forçar tudo? Quem me derrida vai lá? Voltar! Você não vai me ouvir? Não, não, não vai me ouvir! Não, não vai me ouvir! Vamos ver o que eu vou fazer você! Vága-me! Vou me ouvir a segunda vez! Vamos ver o que eu vou fazer? Porra, porra. Parece que o sou eu, não me engano... Não vou falar comigo, não vou falar comigo. Tem que falar comigo, eu vou falar comigo. Compre, com a gente. Não é só tudo para a gente. Vamos lá. Querido, por que é isso? A gente não vai precisar de uma Spinata. Ok, não vai precisar de uma Spinata. Não vai precisar. Ok, não vai precisar de uma Spinata. Ok, não vai precisar de uma Spinata.